salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso programinha aqui nosso joguinho sequestia feito aqui pelo alegro de ser mais mais a gente deixou assim né a formação dos nossos inimigos barrinha de oxigênio baixando nossa nave atirando e se movimentando tudo beleza para ambos os lados as vidas os pontos os mergulhadores ali beleza a gente tem bastante coisa que fazer né eu falei que a gente ia fazer o áudio ea colisão mas a gente não vai fazer nenhum dos dois vai ficar pra próxima aqui eu vou tá criando um sistema de cores a gente poder controlar as cores dos nossos objetos a gente já tem um sistema de cor individual mas eu vou fazer o sistema um ficar com dois né aqui eu vou criar uma variável para a gente mexer com a cor chamada de C porque cor já tem começar ela com 0 C igual a 0 fazer o sistema aqui embaixo vou criar uma outra variável chamada color e vai ser o seguinte ela vai ser igual se caso o C for verdadeiro ela vai receber a cor nova que a gente escolheu belezinha que vier em C se caso ela continuar em 0 ela vai receber o que já recebia antes que é o valor que está lá no nosso mapinha beleza o valor original colocar aqui colocar ponto e vírgula toda essa fórmula aqui né gigantesca beleza se for verdadeiro recebe a cor se for falso recebe a nossa expressão eu coloco aqui o color e é só isso belezinha só compilar e já vai funcionar vamos testar para ver se a gente não estragou nada beleza beleza funcionando normal jóia agora a gente pode fazer o seguinte o submarino aqui ele é 9 e lá embaixo a cor branca é 2 faz o submarino ao mesmo então como a gente pode controlar a cor eu posso apagar esse aqui a gente economiza tudo isso aqui de memória eu vou até trocar o nome vai ser só submarino vai ter um nem dois nem nada belezinha quanto mais a gente simplificar melhor porque esse programa vai ficar bem grande aqui eu tenho que trocar os nomes né agora é só submmr todos e vamos fazer um teste belezinha funcionando mesmo jeito só que a cor dos nossos submarinos ficaram todas iguais né todas amarelo e agora a gente vai usar o nosso sistema e na hora de criar os nossos inimigos eu vou mudar a propriedade da cor que a gente acabou de criar o inimigo que aponta para ser vai ser igual ao número 2 que é a cor do submarino a cor branca vamos testar para ver já é jóia funcionando em nosso sistema com poucas linhas né a gente vai utilizar isso para os peixinhos também que os peixes trocam de cor se não ia ter que criar um objeto para cada cor essa forma a gente economiza mais eu vou colar aqui o desenho dos nossos peixes e eu vou fazer uma alteração aqui no tiro o tiro é apenas o número 9 vou colocar aqui mais quatro cores dois zero zero e dois que eu vou fazer os tiros dos nossos inimigos também se eu testar agora o tiro vai sair branco que é o número 2 isso porque eu indiquei que a cor aqui é o número 1 eu vou deixar um pouco mais grosso e vou pular ali para o quarto do Sprite agora sim ele atira amarelo beleza por quê porque ele vai ter que pular todos esses Sprites para chegar no amarelo que é o último beleza ok o que mais é bom agora a gente vai criar os nossos tiros né os tiros dos submarinos inimigos só os primeiros que atiram então são quatro que é uma bateria aí de quatro submarinos vou recortar aqui o tiro colocar dentro do last four beleza e aqui em cima vou colocar o nosso tiro normal ele agora vai ser o número 4 o último esconder aqui vou colocar em 100 esse daqui vai ser de quatro itens o tamanho menor é 18 a largura com 2 e o nosso objeto zero né vai começar desde o primeiro belezinha belezinha esse é o tiro dos submarinos inimigos aqui e mais mais beleza vamos pedir para exibir para a gente testar utilizando o show assim aqui é um vetor né de cinco posições jóia vamos aqui o show tá mostrando somente um então vou criar uma sessão chamar aqui de tiros para separar um laço for vai contar até 5 e vai exibir todos os tiros de uma vez se eles estiverem no palco assim a gente vai ter que trocar todos os tiros ali no na seção dos controles para o número 4 que agora vai ser o nosso tiro o último né o número 4 para todos não pode esquecer nenhum lembrando que tem várias formas de se fazer a mesma coisa em programação a gente está fazendo aqui do nosso jeito beleza beleza aqui é 5 vamos testar para ver eu esqueci de posicionar ele pelo menos dá para ver que não deu nenhum erro né então vamos lá eu vou posicionar em 100 mais o i vezes 20 vai colocar um na frente do outro colocar ele ali em 200 joinha tá aí os nossos tiros tiros dos inimigos depois a gente vai trabalhar eles vai dar um trabalho o desenho dele é o seguinte é o 2 pula dois zeros e dois de novo beleza esse é o que a gente viu lá agora eu vou criar mais um atributo para estar nos auxiliando vai ser o tipo de inimigo se eu mais de ty começar ele com falso belezinha porque boleano se for 0 vai ser o nosso submarino se for um vai ser os nossos peixinhos beleza vamos criar o sistema aqui dentro da animação se caso o tipo dele for verdadeiro a gente vai exibir os peixes o inimigo que aponta para o char a gente vai trocar o mapinha para o mapinha do peixe a gente tem que alterar também as propriedades só as que mudam né as que são diferentes o número de colunas por exemplo vai ser 7 a cor eu vou colocar a cor preta colocar 0 só para a gente testar caso não né caso seja o submarino a gente coloca as propriedades do submarino a string submarino o número de colunas é 11 e a cor é 2 a cor branca belezinha esses aqui são os nossos inimigos vamos testar para ver belezinha submarino eu vou colocar aqui como falso vou inverter e vai mostrar os peixes vamos testar para ver joia, joia está aí os nossos peixinhos apenas com uma propriedade a gente troca tudo joia, aqui eu vou colocar a cor vermelha rosa, sei lá e é isso aí bom, aqui ele está fazendo a animação no tempo normal né deixa eu diminuir aqui que está muito muito rápido joia, joia está movendo aqui na cor normal se eu colocar o peixinho ele se move muito rápido a animação do peixinho é diferente então a gente tem que corrigir isso vai ser bem fácil toda vez que for o peixe eu vou reduzir a animação eu vou criar uma variável chamada anima enemy e ela vai contar até 30 a cada 10 ela vai trocar os sprites então faz uma redução ou se o inimigo for o submarino se for o submarino é normal ok aqui eu coloco tudo dentro do if e eu vou criar a variável aqui em cima né ela não existe ainda é o nosso contador anima enemy aqui dentro do while a gente vai fazer o seguinte fazer um contador né anima enemy vai estar contando quando ele for maior que 30 ele volta a ser 0 maior ou igual aqui é verdadeiro né ao contrário vamos testar pra ver joia joia tá nossos peixinhos aí se animando num tempo certo deixa eu ver de novo joia joia belezinha aqui eu vou colocar falso outra vez pra gente testar o nosso submarino joia joia ó o submarino continua funcionando bom agora a gente vai criar uma função pra reiniciar o jogo que nem os joguinhos do atari mesmo quando você aperta F2 né que é o sisteminha do emulador então aqui eu vou criar uma função pra reiniciar tudo chamar de reset tipo void e eu vou colocar todas as variáveis com sua posição inicial os pontos vão voltar a ser 0 o oxigênio tem que zerar né começar de novo número de vidas com 3 pessoal coloca a gosto aí a fase que a gente vai estar eu vou colocar uma fase 4 aqui só pra testar o número de mergulhadores com 0 e a velocidade dos inimigos com 4 criar mais uma chamada top começando com falso e vamos posicionar o nosso submarino no comecinho lá que nem o original 120 por 340 a direção dele é falso ele vai estar olhando pra direita beleza eu posso remover todas as inicializações aqui das variáveis que eu mexi porque elas já vão ser inicializadas quando chamar o reset e é o top game over o nosso mar ali o oxigênio eu não preciso por valor nem no timing nem no número de mergulhadores e nem na velocidade do jogo tudo vai estar ali sendo iniciado no reset deixa eu colocar a variável dos pontos aqui que eu não criei beleza eu vou fazer o mesmo aqui na posição dos personagens colocar aqui os inimigos em 0 só o x e o y né o nosso tiro ali eu vou estar escondendo ele 900 nosso personagem em 00 não precisa né só pra ficar um pouco menor o código o mr já está declarado lá em cima belezinha aqui eu vou colocar a posição de todos os personagens eles vão ter que voltar a posição quando você começar de novo e ai eu esqueci de criar ali o estágio aqui ó estágio não precisa por valor e frogman frgm coloquei ao contrário beleza beleza bom aqui em cima a gente vai chamar o nosso reset pra poder iniciar tudo e vamos fazer um teste belezinha tudo nas suas posições os peixinhos ali né que são os primeiros o oxigênio 0 número de vidas 3 é isso aí belezinha não passei os pontos ainda depois eu faço isso bom agora a gente vai criar uma sessão o sistema da dificuldade mais ou menos né então aqui vai ser o seguinte se o nosso submarino estiver lá em cima e não for a primeira vez é posição y menor ou igual a 120 a variável top começa ali com falso se ela for falsa o nosso estágio vai ganhar 1 a gente vai passar próximo estágio vamos aumentar a velocidade igual ao estágio dividido por 2 toda vez que for múltiplo de 2 o estágio aumenta eu vou verificar se a gente já tem 6 mergulhadores se tiver a gente vai remover 1 toda vez que subir belezinha a gente passa o top para verdadeiro para não precisar entrar mais aqui caso não o nosso top vai ser falso belezinha começar aqui com falso vamos testar para a gente ver belezinha os peixinhos indo se eu subir e descer duas vezes aumenta a velocidade a velocidade deixa o peixe passar para ver agora duas vezes ele acelera e ele vai acelerar infinitamente essa nossa dificuldade é igual ao original aí belezinha bom aqui eu vou colocar com 6 a velocidade do oxigênio que vai baixar se ele for menor que zero eu vou colocar ele igual a zero não pode ter número negativo belezinha a nossa barrinha senão ela vai puxar para trás aqui vai ser o seguinte se caso a posição y for menor que 120 e o oxigênio for menor que 3 3 4 que é o final né a gente vai estar ganhando 4 do oxigênio beleza ele vai encher de novo vou colocar o número de mergulhadores aqui com 3 aqui é menor ou igual vamos testar para ver a nossa barrinha está subindo de 4 em 4 jóia jóia toda vez que começa o jogo bom agora é o seguinte nosso submarino ele não pode se mexer enquanto a barra não estiver cheia que é a introdução do sequestro original belezinha então vamos fazer isso aqui vai ser o seguinte se caso o top for verdadeiro ou seja a nave está lá em cima e o oxigênio for menor que 334 ele vai retornar ele não vai controlar os controles vão ficar bloqueados só vai desbloquear quando o oxigênio encher top for falso beleza só se mexe quando estiver cheio beleza agora o nosso botão reset que nem um emulador se caso eu pressionar F2 ele chama o reset beleza só essas duas opções que vão estar disponíveis se o submarino estiver lá em cima já é jóia se eu pressionar F2 ele começa tudo de novo beleza bacana bom vamos continuar agora a gente vai começar a fazer algumas coisas mais complicadas eu vou criar uma função vou chamar de nControl vai ser o controle dos inimigos e a gente vai implementar um pouco da lógica do jogo aqui vai ser o seguinte vou apagar algumas coisas que eu fiz antes vou colocar aqui embaixo nessa parte aqui vou chamar a função e vou apagar tudo isso aqui o sorteio da direção dos inimigos e vou começar do zero Fézinha aqui vai ser o seguinte eu vou gerar um número aleatório de novo são quatro números aleatórios um para cada bateria são quatro baterias de três inimigos também vou criar o número de baterias são quatro e vou começar elas com zero ok aqui eu vou pedir para o LASFOR contar até o número de baterias chamar aqui de B começando com zero quanto B for menor que 4 B++ dentro vou criar um boleano para a gente passar toda aquela fórmula grande ali ele vai estar recebendo a primeira posição do primeiro submarino que está à esquerda o tipo dele ok aqui embaixo vai ser o seguinte se a posição X do submarino for maior que a screen ou seja, ele passou da tela para a esquerda a gente vai puxar ele para a direita eu também vou ver se o inimigo se o flip dele é falso ou se a posição dele posição X for melhor que 266 e o flip for verdadeiro ou ele foi demais para a esquerda ou ele foi demais para a direita se ele saiu do nosso palco se ele saiu a gente vai poder sortear a nova direção em que ele vai ir belezinha? que nem a gente fez lá em cima vou pegar o sorteio de 2 ele é esquerda ou direita vou fazer uma leitura para cada um dos inimigos que são 3 cada bateria vai ter 3 em 3 se for o peixinho a gente vai estar trocando as cores deles vai ser uma fórmula doida aqui vai ser o número de estágios se ele for menor que 15 a gente multiplica isso pelo estágio se caso não for vai ser 0 então a cor vai ser a cor 0 lembrando que 0 é a cor original aqui embaixo a gente vai estar invertendo o tipo do inimigo se ele for peixe chegou aqui ele passa a ser submarino se ele era submarino ele vai passar a ser peixe novamente belezinha? quando trocar de estágio troca de cor a gente vai passar a direção em que ele vai começar a vir que é o flip vai estar recebendo o número sorteado se caso o número sorteado for verdadeiro a gente vai mandar os nossos inimigos lá para frente ok? 100 e 100 vai ser uma filinha de 1, 2 e 3 caso não, caso o flip seja falso a gente vai trazer o inimigo aqui para trás para a esquerda para poder ele andar né passear pela direita no palco então é menos 650 menos o i vezes 100 que é 100 e 100 ok? eles vão vir em fila também por último eu vou verificar se ele está vivo né se o hit é falso porque está vivo se todos estiverem mortos a bateria vai continuar em 0 ela é 0 lá em cima né mas se um deles estiver vivo a bateria passa a ser true e aí ele ignora então depois que todos estiverem mortos a gente vai repor belezinha? vou criar mais um laço fora aqui para a gente repor todos os três né? então eu vou verificar se a bateria for verdadeira quer dizer que todos morreram então eu vou ressuscitar todo mundo todo mundo vai passar a ser falso os três beleza? aqui tudo é i né? já ia esquecendo i, i, i belezinha? aqui também vamos fazer um teste para a gente ver então beleza, os peixinhos estão indo chegou lá na frente, passou do palco né? ele vai fazer um sorteio para dizer se ele vai vir pela esquerda ou direita ó alguns vieram pela esquerda e outros vieram pela direita mas são sempre baterias de três que nem no original joia, joia sorteando aí é isso aí ele só não está invertendo a gente vai ver já já beleza, aqui a gente vai fazer a animação do peixinho se caso se caso o tipo for verdadeiro que é o peixinho só deixar o nome a gente vai fazer ele se animar a gente vai fazer ele subir e descer então a posição y ela vai estar ganhando se o tempo da animação for menor que 15 ele vai estar descendo caso não, ele vai estar subindo e aí o nosso peixinho vai subir e descer subir e descer belezinha? é um truquezinho que eu aprendi na Tailândia se caso não for o peixinho se não for o tipo verdadeiro for o falso a gente vai passar aqueles valores do nosso submarino a posição y de todos vai estar sendo igual a 185 mais o j vezes 70 a gente vai colocar todos centralizados porque o peixinho bagunçou tudo as alturas ali joia essa é a nossa animação aí dos peixinhos vamos estar movimentando a posição x dos inimigos ela vai estar ganhando se caso o flip for verdadeiro é para a esquerda então ele vai estar vindo né menos a velocidade do inimigo se caso for falso ela vai estar ganhando vai estar indo para frente vai estar ganhando a velocidade do inimigo vamos testar para a gente ver belezinha o peixinho para frente e fazendo a animação só ele sobe e desce sobe e desce só que ainda não está trocando né deixa eu ver o que que é que está errado ah eu esqueci de uma setinha aqui ó é claro que eu não achei tão rápido né procurei por uma hora aqui mas eu editei o vídeo bem sutil isso aqui né tem que tomar cuidado bom deixa eu ver se não tem mais nenhum erro eu vou esconder os tiros e a gente vai finalizar aqui belezinha fizemos bastante coisa e tá aí ó os peixinhos subindo e descendo subindo e descendo chegou lá ele sorteia e troca para o submarino posicionou os submarinos todos na mesma linha inverteu troca de novo o peixinho inverteu trocou para o submarino e beleza espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera vamos continuar nosso joguinho aí ele vai ficar enorme beleza? parece que a tarefa é fácil mas não é não cheio de detalhes valeu vamos ver amir grazer não é só só sejam só Obrigado.